Gente, hoje é cardápio, tem linguiça assada. Linguiça assada com espaguete à bolognese, arroz, feijão, farofinha e salada. Gente, eu vou fazer uma batata assada, que vai ser um dos acompanhamentos. Eu vou usar louro, alecrim, azeite, orégano, pimenta do reino ralada, sal e os dentes de alho, que eu vou colocar aqui para inteiro. E uma dica, eu sempre deixo ele de molho assim, de um dia para o outro, porque é bem mais fácil para tirar a casca, você não sofre tanto. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Agora eu vou fazer o tempero, que eu vou fazer uns filés, molho de mostarda. Então aqui tem coral, tem caldo de frango, tem orégano, tem alho, socado com um pouco de sal, ainda vou finalizar o sal ainda. E agora eu vou espremer o limão. Ó, fiz esse temperinho. Vou entrar com os frangos agora. Os filézinhos. Eu comprei aqueles sassami, né? Que fala aqueles filézinhos de frango. Nesse dia eu servi um arroz à grega e também tem um branco para quem não gosta, né gente, de arroz misturado. Então aqui está pronto a nossa marmitinha. Essa daqui é até uma marmitinha especial que eu faço para uma cliente aqui. Foi então a batata assada com ervas, arroz à grega ou branco, um filé de peito de frango. Aqui, gente, é um filézinho de peixe que eu fiz com abóbora, farofinha. Não deu para mostrar eu fazendo, mas é simples. Não deu para mostrar o que eu fiz com abóbora.